E eu falei, cara... Você tava de licença maternidade? Sim, na verdade, quando eu engravidei do meu filho, eu fazia figuração na Globo. Não sabia disso? É, quando eu engravidei do Pablo, eu já tinha trabalhado em posto de gasolina. A gente vai ter que voltar antes, então, disso tudo. Eu já tinha trabalhado em posto de gasolina. Só que depois eu parei, e aí eu falei, ah, eu quero fazer... Aí uma amiga, eu conheci uma menina, falou assim, ah, eu faço figuração lá na Globo. Ela falou, ah, que máximo, deixa eu ir um dia. Aí eu falei, ah, vai na agência que eu tô, né? E vai lá, se inscreve, que se eles gostarem, você vai, bem-vindo, todo dia fazer. E aí eu fui. Fui. Chegou lá, eu me apaixonei por aquele cenário todo, né? Andava pra lá, andava pra cá. Projac. Projac. O dia que o diretor falou assim, aí você vai passar do outro lado na rua e vai dar tchau. Menina, pra mim, pareceu que era atriz. Eu tava atuando, sabe? Tô mega feliz que eu fiquei. E aí eu falei... Foi o melhor tchau que você já deu. Pô, aí eu falei assim, cara, vou querer fazer, sei lá, vou querer ser atriz, sabe? Comecei a me empolgar pelaquilo. E aí comecei, né, a fazer direto, todo dia. Saia direto, às vezes, três horas da manhã, quatro horas da manhã, voltava de novo. Oito, nove horas da manhã, eu estava no projeto de novo, sabe? Direto, porque também, assim, você vai juntando dinheiro, você recebe mensalmente, né? Então, você vai... Quanto mais você fizer, melhor do que você fazer um aqui, outro lá. Então, não vale a pena. Mas como eu já estava encantada pelo aquele mundo ali, aí comecei a fazer. Eu falei e depois ganhei uma bolsa de teatro. Só que, quando eu descobri, passando mal, gravando o Cacete do Planeta, né? Eu estava, tipo, aqui no inferno, né? Que eles gravavam, às vezes, naqueles inferno, aquelas coisas. Sim. Estava muito calor, eu comecei a passar mal. Só que eu tinha essa mania, tinha essa coisa, assim, de toda vez que eu entrava num lugar fechado, ou então, um ônibus em pé, eu sempre tinha aquela sensação de maio, sabe? Pressão baixa. É. Aí eu falei assim, cara, estou passando muito mal, gente. Aí, uma vez, aí tendo uma relação, né, com a pessoa, eu comecei assim, a cama ficou muito cheia de sangue, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, será que eu estou com algum problema? Fui no médico, fui na ginecologista. Chegou na ginecologista, ela falou assim, ela foi, né, me examinou. Falou assim, acho que você está grávida aí por uns 12 semanas, quase três meses. Eu falei, mentira. Falei, não, que isso? Estou não. Estava. Aí ela falou, vamos fazer uma transverginal. Aí naquela época era cara, gente, que hoje não seja, né, mas não cabia no meu bolso naquela época. Arrumei o dinheiro, fui fazer. E aí 12 semanas, três meses de grávida de Pabla. E a minha gravidez foi muito complicada, né, eu tinha grupo de risco, de perder, então eu tive muito descolamento de placenta, que foi o que aconteceu. Ah, e por isso sangue? Por isso sangue, foi descolamento de placenta. e eu tinha que ficar benzinha de perna pro ar, sem fazer nada, a gravidez toda. Então, assim, foi muito confusa, foi tudo conturbado, sabe? Nesse momento, você não estava mais no posto? Você, o posto foi depois? Não, antes eu trabalhei no posto, eu saí do posto pra ir fazer figuração. Ah, tá, ok, tá. Entendeu? Eu já tinha experiência no posto. Então, eu só saí de lá pra fazer figuração, pra seguir esse caminho. Que foi a hora que você descobriu a gravidez, parou tudo. Aí parei tudo, não podia fazer nada, né, porque qualquer movimento que eu fizesse a mais, eu sangrava. Era risco de perder. Então, assim, fiquei igual numa estátua em casa. Tipo assim, limites pras coisas. Então, assim, foram meses bem difíceis, bem difíceis mesmo com a gravidez, sabe? Eu não esperava, tipo, né? Pensei, eu falo assim, nunca escondi, eu até sempre, uma vez que eu conversei com o meu filho, num determinado momento, assim, pensei em tirar, sabe? Porque eu falei, cara, eu vi tanta coisa que minha mãe passou, né? Eu saí de casa com 14 anos, sabe? Eu falei, eu não quero essa vida pra mim, eu quero buscar, sabe? Eu quero depender de um homem, nada, eu quero viver, eu vou à minha luta. Então, eu saí muito nova de casa. E aí, descubro com 20 que eu já, que eu tô grávida, assim, tô começando a minha vida. Tô me descobrindo o que que eu quero fazer, né? E ali foi um baque pra mim. Mas aí, graças a Deus, hoje eu teria me arrependido amargamente, porque o meu filho tá com 22 anos, hoje, quando eu falo isso. Sabe? Porque é bom a gente conversar, as pessoas virem, porque a gente acha que Deus não tá olhando pra você e quando você vê aquela luz no fim do túnel. Tive o apoio, sim, do pai dele, na época. Né? A gente não morava juntos, porque era só, ficava, né? Não era namorado, não era casada, nada. Então, pra isso, foi difícil. Eu morava de aluguel, eu morava na casa dos outros, né? Então, tinha que pagar aluguel. Sim, ele apoiou. E aí, foi quando o meu filho nasceu. Tipo assim, eu não tinha dinheiro nem pra comprar fralda, sabe? Aquela fase, tava, nossa, tava uma turbulência aqui, não tinha dinheiro pra comprar fralda. Era leite. Aí, o Pablo parou de mamar com três meses porque eu não queria mais. E os leites são caros. Meu filho, uma lata de leite, hoje é caro, naquela época também era caro. Aí, minha mãe falava assim, criei vocês na dificuldade. Comprar caixas de leite, mistura um pouquinho de água integral, pronto, entendeu? Tá aí o meu filho forte, porque era o mais barato, era o que tinha condições de se comprar naquela época. E aí, quando o meu Pablo nasceu, eu falei, gente, três meses ele parou de mamar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o trabalho no posto, porque fazer figuração não vai ficar dando pra mim ficar, né, virando noite. Com bebê em casa. Não vai valer a pena, né? E aí, minha mãe me ajudava muito. Às vezes, na semana, ela levava ele. Durante a semana, ela descia pra trabalhar de dormir lá em casa, eu ficava com ele. Aí, quando eu fui pro posto, eu botei ele na creche, né, que tinha na rua mesmo onde eu morava. Ele tinha cinco meses? Ele, tal, quando eu fui pro posto, o Pablo tinha uns cinco meses isso. Que aí, eu fui procurar, eu tinha um amigo, eu falei, ai, se você... Preciso trabalhar, tenho experiência já na carteira. Então, naquela época, o posto era várias meninas trabalhando. Então, você ter experiência era mole, né? Então, eu já tinha trabalhado. Então, foi o primeiro, assim, de cara que eu peguei pra não ficar sem fazer nada. E aí, comecei a trabalhar no posto. Então, ali surgiu, depois de um mês, ali por ali, assim, quase dois meses, pra oito, é uns três meses depois, foi quando apareceu esse convite. Aliás, apareceu bem antes, assim, porque eu fui com cinco, o Pablo, sete meses, fiquei um mês e pouco pensando, porque ele sempre passava lá e falava, assim. Você tá brincando, ele foi insistindo. Reforçava, né? Foi insistindo. Só que eu fico... Aí, eu falei, mãe, poxa, minha mãe, olha isso, não que eu seja contra. Você gosta mais... É... Você largar uma coisa certa por uma duvidosa que ainda tá começando. E dá medo de tudo, né? Dá medo... Primeiro, assim, dá medo de não ser verdade, né? Primeira coisa é isso, dá medo de não ser verdade, ser uma enrascada. E a outra coisa é, ok, mesmo que seja verdade, e se não dá certo? Sim. O que eu faço? É. Aí, eu falei pro Sr. Roberto, né? Porque o Sr. Roberto, até hoje, ele ia dar um lado com isso. Aí, eu falei assim, olha, estou... Que minha mãe passava até roupa na casa da esposa dele. Então, sempre conversava muito, né? Eles conversavam muito. E aí, ele falou assim, tua mãe já tinha comentado isso com a minha esposa, não sei o quê. Eu falei, então, Sr. Roberto, eu acho que eu vou tentar. Porque é um dinheiro em bom, sabe? Vai dar uma melhorada, assim, na minha vida, nas minhas coisas. É um começo. Mas, se não der certo, só me aceita de volta, por favor. Aí, ele falou, você tem certeza? Aí, ficou assim, eu falei assim, eu tenho, eu vou. Aí, quando eu decidi, o Pablo tinha uns oito meses, por aí. Você passou uns meses pensando mesmo. Sim, lógico, né? Uma decisão. E o Sr. Roberto foi parceiro, né? Não, ele foi. Tanto que eu já fui uma vez gravar lá no post, ele falou, ainda bem que tu não me ouviu, né? Você foi fazer um clipe no post? Na verdade, eu fui gravar matéria, né? Na época, foi até pra Record, negócio de trabalho que tinha. Porque que eu já tinha feito na minha vida, na minha história, enfim. E aí, eu fui lá gravar. E ele deu a entrevista e falou, ainda bem que ela não me ouviu, porque se ela tivesse me escutado, como é que ia ser? Entendeu?